Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, Nubank não para. Agora permite transferências bancárias internacionais no app. Pelo aplicativo do Nubank você pode fazer transferências internacionais. Já pensou que loucura? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assisti todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul VisenFind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, que legal, hein? Já pensou você poder transferir dinheiro da conta Nubank para outros países? É, agora com o Nubank é possível. Vamos à nota, então. O Nubank anunciou nessa segunda-feira, dia 26, uma parceria com a plataforma de transferências bancária Internacional Remessa Online, para oferecer a seus clientes descontos em taxas de envio e recebimento de dinheiro do exterior. Segundo a Fintech, o movimento quer descomplicar a transação entre países que têm altos custos relativos à transferência de dinheiro do exterior para o Brasil. Neste primeiro momento, às oito semanas iniciais, o Banco Digital promete um desconto de até 15% na taxa de cobrança pela remessa online. Oferecer transferências internacionais por meio de uma parceria foi a melhor forma que encontramos de disponibilizar mais essa facilidade para os nossos clientes o mais rápido possível, sem burocracias e ainda 100% digital. Começando diretamente pelo nosso aplicativo, explica Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. A ferramenta vai ficar dentro do próprio aplicativo do Nubank, em uma área chamada Transferir Internacionalmente, na tela principal do aplicativo. Atualmente, 100 países estão habilitados para transação e para usar a plataforma. É necessário ter um cadastro prévio na remessa online para gerar o IBAN, Número de Bancário Internacional, na sigla em inglês. A opção de transferência entre o aplicativo nesta segunda-feira, mas deve estar disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Para quem não sabe, logicamente que todo mundo conhece o Nubank, uma conta digital que não cobra tarifa para fazer pagamentos, para fazer transferências, para usar o cartão de crédito Gold Mastercard, Platinum Mastercard e Mastercard Black. O Nubank cobra anuidade para a versão Black de metal, cartão ultravioleta. Já o cartão Gold e Platinum não cobra anuidade nenhuma. O Nubank Black trabalha com cashback, 1% volta para você, através das compras do dia-a-dia com o cartão ultravioleta Black. Já o cartão Gold e Platinum, para os clientes que já tem a conta e comprou o programa Heroids, ele tem aí de volta a cada R$1,00 em compra com os cartões, tem um ponto Nubank, tá certo? E pode trocar por produtos junto à plataforma do Nubank ou através de milhas aéreas Smiles. O Nubank na conta digital tem empréstimos, você pode abrir a conta digital, um cartão de débito, em caso você queira, pode também. E se você quiser fazer investimentos junto à plataforma do Nubank, também tem. O Nubank comprou a Ace Invest by Nubank, a corretora do Nubank. Se você quiser usar o débito como crédito, também é possível. Basta você fazer um investimento junto ao CDB, que rende 100% CDI do Nubank, na qual o investimento atrelado ao cartão de crédito se transforma em limite de crédito. E assim você vai poder usar o cartão de débito como um cartão de crédito. Vai poder parcelar suas compras, vai poder fazer, por exemplo, um aluguel, alugar um carro em uma locadora e pagar com o seu cartão que era de débito, que se transformou em crédito através do seu investimento atrelado ao cartão do Nubank. No entanto, essa modalidade, caso você não pague em até 5 dias a fatura, eles retiram o valor do investimento para quitar a sua fatura. Essa modalidade também leva as considerações ao mercado, as informações de mercado, como os boreals, aos bilhões de crédito, informando que você está usando o cartão de crédito. Portanto, está aí para vocês a novidade do Nubank. A partir de agora, você vai poder fazer transferências internacionais através da remessa online que se incorporou ao aplicativo do Nubank. Tudo pelo app do Nubank, fácil, rápido, simples assim. Veja a tela como vai aparecer no seu aplicativo. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Transferência Internacional. Envie e receba dinheiro do exterior com rapidez e taxas mais baratas. Aí tem as possibilidades, né? Empresa parceira com remessa online, né? Então, se no seu aplicativo estiver aparecendo essa telinha, você pode clicar em Continuar e fazer aí a cotação, se vale a pena ou não para você enviar dinheiro e receber dinheiro do exterior também na conta do Nubank. Já pensou que legal? Então, se você recebe dinheiro do Google, né? Você tem o IBAN, você cadastra. Provavelmente, o Nubank vai aceitar, junto com a remessa online, receber pagamentos do Google AdSense junto à plataforma do Nubank, porque você tem o IBAN, teria a possibilidade, né? De fazer as remessas de recebimento pelo Google. Então, nos próximos vídeos aí, vamos acompanhar se realmente está tudo certinho para a gente poder receber remuneração do Google através do IBAN junto ao Nubank Remessa Online. E também fazer remessas para o exterior através da Remessa Online em parceria com o Nubank, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa notícia aqui do Nubank no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Paulo Lima, um grande abraço! Antônio Oliver, um grande abraço! William Santos, um grande abraço para você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho